Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, a gente quer chegar ao topo do topo. Enfim, cheguei a me faltar o ar aqui. Não esquece, na moralzinha, ativa a notificação que tem vídeo sempre às 11h30, o Nerds React, e outro videozinho às 19h, que é um videozinho top bagarai, tá gente? Então não esquece, ativa aí a notificação e se inscreve pra não perder, beleza? Dado o recadinho, a gente tá aqui com Olhos de Deus, do Adão do Shumatsu no Valkyrie, do TK Raps Pro de Level Lair Beats, mano do céu. Assim só, primeiramente, salve, salve, mano, TK, o Jounin. Jounin, ô Jounin, os caras tem que conseguir a parceria com a gente, né mano? Você tá maluco, mano. O TK posta o vídeo, o Jounin vai lá e posta ao mesmo tempo, mano. Mano, ô, é sacanagem, né? Daí não tem como competir, se bem que não é competição, né? Aqui é só, só aqui, ó, só no Jutsu bolado. Enfim, gente, salve, salve, mano, TK. Galera, não esqueçam, bom, no canal do Jounin também, que Jounin react aqui, ó. Fino do fino, mano. Inclusive, eles me passaram há muito tempo, mano. Eu lembro quando eu tava fazendo live, eu tava com 15 mil, eles tavam com 2 mil, E daí eles me passaram em um mês. Já tão lá em 400 mil, mano. Parabéns pra ele. Enfim, gente, a gente tá aqui pra reagir, então. Bora, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece. Vai lá não incomodar o Jounin lá, mano. Vai lá incomodar os caras, mano. Fala assim, o Rafa falou a gente no vídeo, olha lá. Quero ver, mano, quero ver. Enfim, gente, deixa muito like, então bora pra tela de react, né? Já estamos aqui. Lembrando, primeiro link na descrição vai ser o vídeo do TK. Não esquece de ir lá também no TK, incomodar, hashtag, ia meter com o azar. E o Rafa reagiu ao teu vídeo, bora lá ver. Então, só vamo, mano. Deve ser muito bom isso aqui, bora lá. Sidneyzinho no beat, moleque. Olha o TK com a maçã. Caraca. Caralho. Olha isso, mano. Caraca, mano, bolado demais, Samil. Coloca. Oi. 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 O que é isso? Caraca, moleque. Eu perdi a fé no meu senhor, a humanidade depende de mim, o meu olho não mais confiou, o sul vai deixar em algum lugar, a fé não vai, não pega, refém dos seus ataques com a minha fé, e se eu morrer, que seja de pé, caraca, moleque. Mano, incrível, incrível, gente. Mano do céu. TK, o que foi isso, fio? Olha os olhos do TK, da hora, mano. Olha que animaçãozinha, hein? Caraca, hein, moleque. Cê tá maluco, gente, cê tá maluco. É com essa vibe gostosa, boa demais do Mano TK, mano. Eu tenho uns olhos de um Deus. Mano, uma coisa que eu gosto das músicas do TK, ele tem uma voz mais grossa, ele consegue cantar rápido com uma... Mano, eu não sei dizer, mano. É muito top, é diferente dos outros sons das outras pessoas. Isso torna ele único e traz essa coisa gostosa que a gente acabou de ouvir, mano. Mano, esse beatzinho do Sidney, meu Deus do céu, gente. Ah, tô falando demais. Inclusive, é nóis, né? TK segue nóis no Insta também, né, mano? Pô, Jonin segue nóis. Eu sigo o Jonin faz muito tempo. O Sidney segue eu, eu sigo o Sidney. Inclusive, eu... Eu recomendei o meu editor pro Sidney, né, mano? Que ele tá usando, então... Mano, na broderagem aí, ó. Na broderagem. Ah, ia meter com essa brincadeira, gente. Enfim, vamos pra tela aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o linkzinho do TK, tá, gente? Então vão lá, não esquece de comentar muito no vídeo dele e falar O Rafa reagiu teu vídeo, hashtag Iameteco da Zai, mano. Quero só ver, hein? Aquele momento que o TK fala, tipo, mano... Isso que tá virando os canais de hack. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Então não deixem muito like. Valeu, falou e se inscreve aí. Fui!